Música Música Abre e vai, vai, vai Caramba, moxa É, deixa eu lá, você vai Quero sorrir, quero sorrir Valeu por você fingir Que mentira Quero chorar no teu choro Mas eu odeio se a gente é curto até se te vi. Sabia, olha, fala para mim, você é de chino? Falei, fala para mim, você é de chino? Falei, fala para mim, você é de chino? Falei, fala para mim. Falei, fala para mim, você é de chino? é que frente nascia papo mas o mesmo abraço ao amor jamais sabendo esperar sua hora e o último acidente tornou nem respeito nascia papo mas o caso mas o mesmo abraço ao amor acompanhado hein a ver esse caso e agora a gente vai chegar mas o meu pai é que a gente não pode ligar mas o meu pai é que a gente não pode ligar e eu não pode agarrou porque o mesmo abraço ao amor Música Música